No episódio anterior, Spider-Man conseguiu um novo traje do Homem de Ferro. E o que será que vai vir pela frente? Ai, ai! O seu Stark já foi embora e é agora que eu vou vestir essa roupa incrível que o seu Stark me deu. Mano, não deu essa armadura, velho! Eu vou vir aqui atrás e eu vou vestir ela, ok? Caraca! Mano, que interface daora, velho! Que que é isso? Peraí! Cara, esse traje ficou muito mais ajustado, vamos dizer. Deixa eu ir lá pra aquela construção ali. Deixa eu soltar o matei aqui. Caraca, soltar o matei aqui é muito mais fácil! Uh! Você é o Stark? Sou eu mesmo. Cadê você? Você tá aqui nessa construção? Não, eu tô no seu comunicador. Agora eu posso conversar com você a hora que eu quiser, mas só quando você está no traje. Ah, sério? Peraí, seu Stark, a gente é amigo? É, é isso então? É. Será que a gente é amigo? Eu sou amigo do Dr. Stark! Uhul! É, mas não fica empolgadinho, tá? Porque a gente nem vai combater junto assim, sabe? Ô, seu Stark, esse traje, tipo, quando eu pulo, eu tô pulando muito mais alto. É, eu coloquei umas porções. Porções não, mais umas tecnologias, entendeu? Nossa! Caraca, velho! Ô, 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 não, não, não! Ai, quase eu caí numa piscina, seu Stark! É, garoto, não faz burrice, tá? Ai, ai, ai! Ele não é a porta da água, tá? Eu caí na água, seu Stark! Sai agora, sai, 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 garoto! Tá, você já saiu! Tá, ele vai, ele aguenta poucos tempos a água. Ai, tá. Tá, mas tipo, eu tenho um... Eu tô vendo essa interface aqui mó da hora, velho! Tem tipo o meu traje ali no cantinho que eu tô vendo. É. Mano! Nossa tecnologia, e nem eu também não tenho. É, eu sei que você tem um Jarvis, né? Sim, é meu amigo. Mano, eu tô vendo aqui nessa interface, eu tenho tipo um... Um rádio da polícia que eu consigo escutar... É isso mesmo? Eu consigo escutar onde que tá o escrito? Como vamos dizer... Não só isso, mas como vamos dizer, você também tem tipo uma espécie de Google. Google? Qual que é o nome, como você quiser chamar. Você pode pesquisar quantos... Vou dar um exemplo, tá? Não que eu seja vulgo, mas... Sendo, você pode colocar um exemplo. Ah, onde está tal pessoa e esse cara vai te falar. Vamos dizer que é uma espécie de Karen. Ah, tá. Seu Stark, eu tô tipo... Eu acho que eu tô vendo uma pessoa ali na rua. Pera. Calma aí. Seu Stark, é... Tá, vou continuar e falar. Eu só quero ter certeza que é essa pessoa que eu tô vendo. Tá. Seu Stark, eu gostei muito desse traje, velho. Tem muita tecnologia nele ou pouca? Não, é muita. Muita, muita mesmo. Talvez, quem sabe, eu... Não sei, mas talvez pode ter mais tecnologia do que a minha. Seu Stark, pode ter tipo um identificador de inimigos, vamos dizer assim? Não sei. Pera aí. Deixa eu ver se um cara ali fica parado. Deixa ele ficar parado. Deixa eu ver. Seu Stark, eu acho que eu vou ter que me ligar. O que já aconteceu? Eu conheço... É meu amiguinho ali, vamos dizer... Meu super vilão, que se chama... Ele... Ele... Aqui na cidade, ele tá com o dinheiro na mão. E eu tenho certeza que esse dinheiro não é dele. Então... Tá bom, tá bom. Eu vou desligar. E... Quer dizer, eu não sei como desliga. O que que eu falo? Só desligar. Tá, desligar a ligação. Tá, tá bom. Aquele com certeza é o Rino. E ele já me observou. Beleza. Garoto-aranha, volta aqui. Primeiro, eu não sou garoto. Eu sou homem. Eu tenho 18 anos, tá? Não, tá aqui mesmo assim. Olha aqui. Gostou do meu traje? Ai, como você? Como assim? Não vou, tá alto demais. Vai. Então, tá gostando desse traje aqui? Eu gostei desses detalhes brancos. Você gostou? Isso, você é um lixo. Caraca. Ah, vai. Me acerta. Sua armadura tá bem mais forte. Caraca, sabia que o Shocker tava aqui nesse mesmo lugar de manhã? Não sabia? Não sabia? Mano. Agora eu consigo soltar várias tensas ao mesmo tempo. Muito melhor. É, bom ter uma dica, tá? Então, o Shocker falou que vocês um dia iam fazer uma equipe de vilão? Oh, oh, oh. Faca no seu... Não. Só eu e o Shocker, mas que o Venom também tá no meio, tá? Venom? Quem é seu... Ninguém. Só um amigo. Um amigo meu. Tá. O cara, sua mãe nunca te ensinou que é proibido usar facas. Eu nunca tive mãe. Quê? Você é lutado? Não, mas... Eu matei a minha mãe. Quê? Meu Deus, você vai ter que ser preso por vários motivos, hein? E aí, vamos ver o que dá pra mim pegar, hein? Mãe. Eu meio que acho que eu te prendi ali. Ah, tá. Ah, toma essa. Você tá bem fraco, hein, ô, Rino. Ah, Rino, Rino, Rino. Tá mais para ridículo. Ah, que piadinha mais de casa, garoto. Garoto. Ai, o cara não consegue nem me bater. Eu morro de... Ai. 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 Depois que o doente verde morreu, vocês vilões estão mais fortes. Não. Ai. Serão. E a própria armadilha, cara? Acho que você tá sendo um pouco burro. Eu acho que desce até que ele não vai sair, mas... Ah, não. Ele saiu. E aí? Ah. Peraí. Bom, deixa eu ver. Configurações. Teia mais resistente. Tá, apertar aqui nessa opção. Beleza. Ah. Rino, você vai voltar para a floresta? É isso mesmo? Ai, cara. Ficou preso. Ih, pronto. Teia superprotetora. Nossa. Eu tenho que... Nossa, as minhas teias estão acabando. Eu tenho que enxergar os cartuchos depois. Tá, dessa teia ele não vai mais sair. Agora, eu tenho que mandar uma mensagem aqui para o rádio da polícia. Falar que o Rino está preso. Olha, meu dia está sendo ótimo. Sabe o que aconteceu? Olha, de manhã eu lutei contra o choque. E depois eu ganhei um traje super legal. Gostou? Fala o que gostou. Não. Ai, isso é muito sem graça. Aí depois o choque foi preso e agora apareceu você. E você está... Ô, ô, ô. Volta para aí. Volta. Essa tenta não consegue sair, não. Tá. Tu pode chamar a polícia. Às vezes eu não vou dar conta de sair antes disso. Ah, já sei. Só que o choque também está na prisão. Deixa eu ver. O choque também está na prisão. Tá. Ele está na prisão. Eu vou usar meus poderes e arrebentar tudo lá e a gente fugir. Tá bom. Mas vamos ver se você vai conseguir ir com até a polícia com o meu, minha teia de veneno. Ah, toma essa. Agora ele está paralisado. Agora você não consegue mais se mexer, cara. Boa sorte, hein. Tá. Já... Tchau, Rino. A gente se vê por aí. Ai, cara. Ainda bem que meus cartuchos de teia conseguiram aguentar. Peraí. O Miles me mandou mensagem. Ele vai me... Ele quer... Daqui a pouco ele vai me encontrar lá na minha casa. Ai, mano. Essa daqui vai ser a quinta vez que eu não vou poder ir falar com ele. Tá. Dessa vez eu não posso decepcionar ele. Ah, vou ter que falar lá com o Miles. Vai, vai. Voltando lá pra casa. E esse dia está sendo perfeito. Uhul.